Na noite de sexta-feira, dia 3 de junho, nós fomos surpreendidos por uma chuva torrencial na estrada entre Autos e Teresina. Por várias vezes eu tive que parar o carro para reduzir os riscos de acidentes. Encostei uma delas no posto de combustível, mas realmente foi muito demorada, a chuva demorou bastante, ficamos esperando por um longo tempo. Esta chuva se prolongou por mais ou menos 30 minutos e levamos muito mais do que o tempo normal para chegar em casa. De madrugada choveu de novo, passou a madrugada inteira chovendo. Pela manhã, como vocês podem ver, a chuva voltou. Isso é uma grande novidade para a região nordeste, chuvas em junho. O período chuvoso por aqui geralmente começa em fevereiro e se prolonga até o final de março. Daí aquela expressão antiga, águas de março, que são as chuvas mais intensas do período. Mas esse ano a coisa mudou de figura. Chove desde dezembro, seis meses de fortes chuvas em toda a região nordeste. Será que existe alguma explicação para o fato de estar chovendo até hoje, no meio de junho? Aham? Não sei. Ainda não foi dada nenhuma explicação não, na televisão não apareceu nada. Não. Esse cara lá na frente fria. Está demorando, né? Está demorando, não é? O que é 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 o que o INMET, explica que um dos fatores que pode esclarecer o grande volume de chuvas na região é o Laninha. O fenômeno climatológico é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, fazendo com que seus efeitos sejam sentidos em diversos lugares do mundo. No Brasil, entre outras implicações, ele é conhecido por causar um aumento no volume de chuvas nas regiões Norte e Nordeste. No Recife, capital de Pernambuco, chove tanto que já houve mais de 120 mortos por conta das fortes chuvas. São milhares os desabrigados. A tragédia teve que contar com a intervenção do governo federal para ajudar no socorro às vítimas. Em Teresina, no Piauí, continua chovendo com muita intensidade. Isso prejudica o andamento de obras públicas, se é que elas existem, e compromete a segurança da população. Nos bairros periféricos, o número de desabrigados não foi divulgado pela Prefeitura Municipal. E os serviços de meteorologia prevêem que deve continuar chovendo na região. Isso há dois meses do BR-Obró é uma novidade incomparável. Pois é, pessoal, e o lamentável em tudo isso é que as chuvas aqui na região Nordeste são noticiadas sempre como expectativa ou como tragédia. Expectativa porque as pessoas ficam o tempo inteiro fazendo orações para chover, para afastar a seca e a grande precisão que as pessoas têm aqui pelo líquido precioso. E como tragédia é porque quando chove, as cidades não têm o preparo necessário para conviver com as chuvas. Me parece até uma coisa planejada, porque não faz sentido. Todo ano nós temos tragédias por conta de chuvas em alguma capital, em alguma cidade da região Nordeste. Quando não chove, há seca que provoca estragos irreversíveis, não apenas na economia, porque a gente quando fala em economia, a gente fala sobre conjunto, a gente fala sobre coletividade, mas sobre as vidas humanas e sobre também a vida de um modo geral aqui na região Nordeste, principalmente no semiárido. A chuva, em todo sentido, ela é positiva. O lamentável é que não há um plano para aproveitar tanta água e que as pessoas coloquem sempre adiante a história da emergência. Vamos decretar emergência. Diga as pessoas, aquelas que estão no poder. Vamos decretar emergência. E com a emergência se pode comprar sem licitação, contratar sem licitação. É mais dinheiro para a corrupção. A solução do problema ninguém pensa. E uma coisa é certa. Água não falta. É mais dinheiro para a corrupção. 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 Obrigado.